Olá, muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo, o SBT Amazonas, hoje 4 de novembro de 2019, segundona, que a semana comece muito abençoada pra todos nós. Vamos usar os destaques de hoje? Roda aí. Prova do Enem pode ter vazado em Pernambuco, a informação é investigada pelo MEC e já circula nas redes sociais. Irregularidades e confusão. Em Manacapuru, houve conflitos na entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida. Crime ambiental, moradores de comunidade ribeirinha no Tarumã denunciam a AgroRio por lançar resíduos industriais em Igarapé. A multa é de 100 mil reais. Todo mundo aqui sente o mau cheiro, todo mundo aqui, só que reclamo, só que ninguém faz nada. E começa a temporada de cruzeiros no Amazonas, mais de 20 mil turistas estrangeiros devem aportar aqui na capital. O Ministério da Educação trabalha com a possibilidade de que o vazamento de uma imagem da prova do Enem tenha ocorrido. A gente vai ao vivo agora com a repórter Bárbara Mitoso, inclusive uma foto dessa prova foi publicada na internet e circula nas redes sociais. Vamos com a Bárbara Mitoso na sua primeira participação de hoje. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana, bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha só, essa foto foi divulgada aí nas redes sociais, uma foto da prova do Enem, essa primeira prova que foi justamente a redação. Segundo uma investigação da Polícia Federal, essa foto provavelmente foi tirada por um aplicador de provas, ou seja, aquela pessoa ali que deve preservar pela segurança da prova, né, dos participantes ali dentro da sala de aula. Provavelmente, inclusive, o vazamento foi em Pernambuco. O ministro da Educação, ele comentou sobre o assunto no Twitter. Vamos escutar o que ele disse? Tudo bem, gente. O Enem segue tudo funcionando perfeitamente bem, a prova tem tudo para ser um grande sucesso. Saiu agora sobre uma prova, uma foto de uma prova, a foto é verdadeira, mas em nada compromete a realização do Enem. O que ocorre? Todos os procedimentos já haviam sido realizados de segurança, a prova já havia sido distribuída para todo mundo e alguém tirou uma foto e colocou nas redes. Isso não compromete em nada, tudo segue normal. Agora a Polícia Federal vai identificar essa pessoa responsável e vai tomar as devidas providências legais contra ela. Isso aparentemente aconteceu em Pernambuco e a gente já está chegando ao nome da pessoa. Muito obrigado. Olha, Mariana, o INEP, inclusive, emitiu uma nota informando que a foto é real, que a imagem é real, sim, mas que foi divulgada depois que todos os procedimentos de segurança já haviam sido realizados. Todos os alunos já estavam dentro de sala de aula para poder fazer a prova quando foi tirada essa foto e divulgada essa imagem. Uma outra polêmica também, Mariana, com relação à redação do Enem foi o tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí as pessoas, inclusive, comentaram que muitos brasileiros, infelizmente, a estatística é grande, que muitos brasileiros não tiveram acesso ao cinema. Como é que iriam falar sobre isso? Mas o ministro da Educação falou que, na verdade, o tema é uma oportunidade para a pessoa mostrar ali suas habilidades de escrita. Não tem uma resposta única para poder fazer o seu texto, né? A pessoa tem que usar aí da sua criatividade. Uma outra situação em relação ao Enem também é a quantidade de pessoas que não realizaram a prova. Este ano foram mais de 5 milhões de candidatos inscritos e mais de 1 milhão de pessoas não fizeram a prova por diversos motivos, né? E mais de 300 pessoas, na verdade, tiveram sua prova cancelada por conta de não respeitarem as regras de segurança, como, por exemplo, utilizar aparelhos eletrônicos na sala de aula, como o próprio celular. Volto com você. A Bárbara Mitoso, ao vivo pelas suas informações, a gente espera, de fato, que essas polêmicas aí envolvendo o Enem não prejudiquem os candidatos às vagas nas universidades. A primeira prova do Enem foi nesse domingo, como disse a Bárbara. Aqui no Amazonas, mais de 100 mil candidatos estão inscritos. E teve gente que, mesmo longe das salas de aula, há muitos anos decidiu tentar aí uma vaga na universidade. Os portões foram abertos às 11 da manhã em Manaus. Karen, a irmã e a mãe chegaram cedo e aproveitaram para comprar um lanche. Viemos preparadas, né? Esperamos tirar uma boa nota aí para fazer uma faculdade e tal, se preparando. Ela pretende cursar Engenharia Ambiental, a irmã Biologia e a mãe Enfermagem. Ana Márcia conta que não estudava há 28 anos. Depois do incentivo dos filhos, ela resolveu voltar aos estudos. Vou ter estudado esse ano. Meu filho mais velho que me inscreveu para fazer a prova, né? Está me incentivando, porque eu tenho muita vontade de fazer enfermagem, né? Espero chegar lá. No Amazonas, quase 120 mil pessoas se inscreveram no Enem. Os candidatos realizaram provas de conhecimento de linguagens, ciências humanas e a redação. Ao meio-dia, os portões foram fechados. As provas começaram às 12h30. O gabarito oficial do Enem só será divulgado entre os dias 11 e 13 de novembro. No último sábado, dia de finados, como acontece todos os anos, milhares de pessoas foram aos cemitérios aqui na capital para prestar as suas homenagens aos falecidos. Isso ocorreu também no interior. Do lado de fora, muita gente aproveitou para ganhar uma renda extra. Os cemitérios estavam lotados. Cerca de 500 mil pessoas saíram de casa debaixo de um forte sol para homenagear familiares e amigos que já faleceram. Na teoria da vida, o filho é quem sempre se despede dos pais. Mas não foi assim com a dona Maria. O filho dela faleceu há um ano, vítima de um homicídio. Recordar esse momento é bastante doloroso. Eu tenho uma dor de mãe e uma dor de vó. O que eu estou falando aqui do fundo do meu coração. O amor que eu tinha por essas pessoas nunca vai se acabar, só quando eu morrer. Seu Marcinei veio acompanhado por toda a família e prestou homenagem aos entes mais antigos, como os tios e avós. Nesse dia dos finados, a gente vem trazer uma pequena lembrança. E no dia dos finados, teve gente que aproveitou, foi para ganhar um dinheirinho a mais. A famosa renda extra. Aqui em frente ao cemitério São João Batista tem de tudo. Gente vendendo flores, tem gente vendendo água, refrigerante, velas, sombrinhas. E tem a Dulce, que está vendendo trufas e din-din. Quer dizer que essa data também é data para ganhar um dinheirinho a mais? Eu estou vendendo din-din e estou vendendo trufa. E aqui é uma boa oportunidade para você que não tem medo de ganhar um dinheiro, uma renda extra. Desde as primeiras horas do dia, um forte esquema de segurança foi montado nas imediações de todos os cemitérios da cidade. Policiais e agentes de trânsito ajudaram a direcionar pedestres e motoristas. No tradicional dia de finados, o que vale mesmo é guardar as boas lembranças de quem partiu. E dar o melhor para aproveitar a companhia de quem ainda está por perto. A Zona Norte foi marcada por violência nesse final de semana. Um homem não identificado foi executado com 10 tiros dentro de um carro nessa área da cidade. Ele foi atraído até o local pelo passageiro do veículo. Os criminosos armados já o esperavam. As marcas de tiros ficaram espalhadas pelo carro. Foram 10 disparos de pistola 380. O condutor do veículo, ainda sem identificação, morreu na hora. Para a polícia, uma emboscada foi armada para ele. O assassinato aconteceu na rua Dorabela, no Santa Etelvina, região norte de Manaus. A vítima foi atraída até este local por um homem não identificado, que estava no banco do passageiro do veículo. Quando ele chegou nesse ponto aqui, criminosos armados começaram a atirar contra o motorista, que perdeu o controle do carro e invadiu a calçada desta casa. Tantos assassinos, como o rapaz que estava no banco do passageiro, fugiram a pé aqui do local. Ele veio nesse carro, no canto, um outro cidadão abordou ele e entraram no carro. Quando chegou mais próximo aqui dessa batida, apareceu dois e efetuou vários disparos, ele bateu o carro. A maioria dos tiros que mataram o motorista foi na cabeça. Vários estojos foram localizados dentro e fora do veículo. A polícia realizou buscas, mas não conseguiu encontrar os responsáveis pela morte. Uma das linhas nossas de investigação seria a execução envolvida ao tráfico de drogas, que é uma área vermelha. Então, pelo que nós já acabamos de coletar aqui, de testemunhas, deu características de execução. Também no fim de semana e também na Zona Norte, uma mulher foi morta a tiros em um bar. Ela teria reagido a um assalto. O crime foi neste bar, na Rua Lesoto, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A mulher foi identificada como Milani Nascimento Mota, de 39 anos. Segundo a polícia, dois homens chegaram em uma moto e pediram o celular de Milani. Ela se recusou a dar o aparelho. Foi quando eles atiraram contra ela. Foram dois tiros na região da cabeça. Os assassinos fugiram do local sem serem identificados. A vítima chegou a ser atendida pelo SAMU. Os socorristas confirmaram o óbito da vítima no local do crime. O marido de Milani falou à polícia que ela estava grávida de quatro meses. Mas os peritos constataram que ela não estava gestante. Moradores da área que não quiseram gravar a entrevista disseram que a região é perigosa e não tem segurança. Em Borba, a polícia encontrou o corpo de uma jovem de 20 anos de idade em uma área de mata. O repórter Marcelo Macedo é quem traz os detalhes sobre este caso para a gente, na tela dos 6 horas. Foi através de uma denúncia de que os policiais militares e civis de Borba encontraram o cadáver no bairro da Esperança, na evasão pela vista. Ao chegar no local, encontraram o corpo de Ellen Sarteixeira, de 18 anos. A vítima apresentava várias perfurações na região da nuca e em outras partes do corpo. O corpo de Ellen foi levado ao hospital. Até o momento, a polícia não tem informação quem seria o autor do crime e segue investigando o caso. Muito obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Você vai ver a seguir moradores de comunidade no Tarumã. Denunciam a empresa AgroRio por lançar resíduos industriais em Igarapé. A multa é de 100 mil reais. São 6 horas e 11 minutos. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto